A roça do Lima, chama menino, olha o piseiro atualizado Essa não lembra, é na pegada do piseiro, vem, vem, vem Chega o fim de semana, vou sair pra tomar uma, convidei a novinha, vou pra sair também Chega o fim de semana, vou sair pra tomar uma, convidei a novinha, vou pra sair também Tá tudo combinado, tá tudo preparado, a barra lá no sítio, olha que vai rolar mais tarde Tá tudo combinado, tá tudo preparado, a barra lá no sítio, olha que vai rolar mais tarde O desce o whisky, o desce tequila, o desce Red Bull, e as meninas viram Olha que desce o whisky, o desce tequila, o desce Red Bull, olha que as meninas viram Chega o fim de semana, vou sair pra tomar uma Fumideia novinha, vou pra sair também Chega o fim de semana, vou sair pra tomar uma Fumideia novinha, o braço aí também Tá tudo combinado, tá tudo preparado A farra lá no sítio, olha que vai rolar mais tarde Tá tudo combinado, tá tudo preparado A farra lá no sítio, olha que vai rolar mais tarde O desce o whisky, o desce tequila, o desce Red Bull, e as meninas viram O desce o whisky, o desce tequila, o desce Red Bull, olha que as meninas viram O desce o whisky, o desce tequila, o desce Red Bull, olha que as meninas viram O desce o whisky, o desce tequila, o desce Red Bull, olha que as meninas viram O desce o whisky, o desce tequila, 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 o desce te